oi pessoal tudo bem com vocês bom no vídeo de hoje eu vim fazer uma tag mostrando todos os aplicativos que eu tenho no meu celular tá bom eu já fiz esse vídeo mostrando os aplicativos mas é muito 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 velho então hoje eu decidi fazer um vídeo atualizado dos aplicativos que tem aqui tá bom e se vocês verem algum aplicativo que vocês quiserem que eu faça um vídeo resumido daquele aplicativo ali que tem aqui no meu celular vocês comentem aqui embaixo que eu farei um exclusivo sobre aquele aplicativo que vocês querem saber tá bom e dicas de aplicativo coisa assim vocês também podem chegar pra mim de algum aplicativo novo que você acha legal tá bom mas é isso tudo se inscreva no canal se você não é inscrito ainda compartilhe com os amigos aqui tem vlog tem vários conteúdos do canal com certeza vai ter algum vídeo que vai agradar você tá bom então já deixe seu like se inscreva no canal ativa o sininho compartilhe com os amigos me sigam nas redes sociais que estarão aqui embaixo sempre todos tá e a programação nova do canal que agora vai ter uma programação séria mesmo estará aqui embaixo nos comentários os dias e horários que vai ter vídeo postado tá bom então agora sem mais delonga agora vou ficar somente com a tal do meu celular pra vocês verem esse aplicativo tá bom beijo e bom vídeo bom pessoal vou começar aqui então mostrando meus aplicativos mas antes de tudo deixe seu like se inscreva no canal se você não é inscrito aqui minhas redes sociais dúvidas comentários tudo pode estar aqui embaixo que eu vou responder todo mundo tá bom então bora lá pra não ficar longo esse vídeo bom começando aqui eu comecei de trás pra frente temos o relógio e o snapchat se vocês não se vocês tem conto vocês podem me adicionar lá é kirsegur73 tá bom vai estar aqui embaixo pra você saber o snap tube eu uso pra baixar vídeos e músicas né semente mais música vídeo não abaixo não sei lá mas músicas eu abaixo por aqui é o melhor esse aqui que eu não sei falar o nome do snap tube ele faz tipo várias letras vários videozinhos às vezes cartazinho com letras e você pode botar música enfim fica bem legal animação para as stories lá do instagram suporte é do meu celular tag para youtubers gente esse aqui é o melhor aplicativo tipo existe milhares mas esse aqui é o melhor se você for abaixar todo vídeo você ser obrigado a botar tag que são relacionados ao seu canal isso aqui você consegue descobrir as melhores tags estão em alta e esses aqui te ajuda muito até o vídeo a aparecer para mais pessoas entende um exemplo esse vídeo aqui que é o que tem no meu celular quando a pessoa põe isso ou quer saber dicas de aplicativo o meu vídeo irá aparecer entendeu então ele vai ter mais chance de visibilidade seja é uma divulgação muito mais maior do teu canal entendeu então esse aplicativo que eu indico para vocês telefone o trello eu não vou falar muito que esse é um vídeo que eu botei exclusivo para ele tá bom gente mas ele é bem profissional para trabalho turco of parque gente eu não sei falar inglês tá então estou treinando estou estudando então aí estou recebendo isso então não me julguem mas esse daqui é para você montar um parque na sua cidade enfim super legal mas confesso que eu não estou mais usando não tá bem parado aqui quase o tempo também uber uso muito então esse aqui é meu dia a dia esse aqui o ver record é o que eu estou usando para gravar e na minha opinião é o melhor apesar de ficar com a marca d'água mas eu não dou bola porque esse vídeo até de aplicativo então vai assim mesmo o VHS can gente esse aplicativo é divino para você fazer vídeo essa vídeo acho que foto não dá estilo VHS assim tá super em alta e para mim é o melhor aplicativo que tem fazer vídeo VHS e não fica marca d'água muito bom ele tem a versão paga a versão paga só para quem quer usar colorido mas para mim isso aqui é melhor já tiver para colorido e descuído celular apesar de ser pesado tá gente Vivo chip tá esse aqui é do celular nem tem como tirar mesmo se não fosse vivo o voe voe não sei como é se diz direito é um aplicativo você pode fazer o vídeo aqui diferentão eu gosto muito apesar que eu nunca divulguei o vídeo que tem aqui que vocês quiserem divulgar no meu instagram esse aqui é o celular que está do lado me fala o nome o nosso whatsapp todo mundo conhece né que é pessoal esse aqui o Rosco Rosco ele é um aplicativo muito bom gente para que se vocês tem aquele número sabe que fica te ligando te ligando todo dia tem um número que sempre me liga num horário aí tipo assim 9 horas da manhã se não me engano depois é 1 e depois é 5 é sempre a mesma pessoa e eu já atendi várias vezes a pessoa não fala nada e se liga na minha cara então esse número me irritou apesar de eu já ter xingado esse número esse número eu consegui bloquear se agora eu consegui eu estou me ligando por outro mas é a mesma pessoa a mesma empresa a mesma pessoa que faz essa brincadeirinha então eu consigo saber da onde ele é de que pessoa ele é antes da e para saber se eu quero vender ou não e eu posso bloquear por aqui porque meu celular quando eu bloqueio pelo celular mesmo nunca dá certo então por aqui funciona o nosso patrão nosso querido em youtube né nosso amiguinho segunda janela fotos G show sim porque eu tenho G show eu nunca vi o pessoal que tem aplicativo mostrar o G show mas eu tenho o G show apesar de ser pesado mas é um aplicativo muito bom porque aí tem os capítulos da novela então se no caso eu perdi alguma coisa ou também as fofocas como eu tenho um blog também será aqui embaixo pode passar quer saber uma fofoca sobre celebridade alguma coisa pode entrar no G show aqui eu acho melhor então já tem iFood não uso muito mas tenho aqui Instagram vocês podem me seguir lá arroba Igor Kirsten me chamar no direct curtir minha foto se você comentar se você curtir minhas fotos lá e comentar no youtube eu vou seguir vocês e vou toquear vocês e você é um seguidor fiel tá bom então pode me seguir lá link aqui na descrição que nem março prova versão paga eu tenho para não deixar a marca d'água aqui no vídeo para deixar bonitinho vocês é o único que eu sei mexer e editar no momento a gente também vou iniciar um curso profissionalizante de vídeo aqui para o canal né o Kujika Kujika tá esse aplicativo ele é muito bom para foto retrô tem a versão paga e para mim é o único que eu tô usando para foto retrô simplesmente é o que eu mais amo Lightroom eu comprei muitos eu não sei como esses negocinho agora que é para botar o filtro já pronto mas eu parei um pouco de usar mas eu não tiro porque para mim ele é o melhor quando alguém pede um trabalho então se eu não termino no computador que eu tenho que tem mais ou funções do computador que aqui que eu tenho a versão paga também e eu termino aqui no celular o magic cut cut esse aqui eu faço foto png símbolo alguma coisa que uma empresa pede para mim então o mesmo aplicativo que eu tenho aqui eu tenho no computador caso eu não consiga eu tô saindo eu preciso entregar assim no mesmo dia algum trabalho isso não me impede de sair de pagar uma conta numa reunião então eu uso como eu trabalho com teatro então de quando a gente não tá em casa ou não tem tempo então de estar na frente do computador então o celular ajuda muito né o mapa ajuda muito também na localização o mensagem que ninguém usa mais hoje em dia não é mesmo mensagem raramente responder alguém eu não uso muito porque eu tenho fanpage então é importante vocês me adicionar na fanpage que também estará aqui embaixo meu negócio porque quando tem que fazer algum trabalho para uma empresa alguma coisa administrar alguma coisa assim que as empresas pede para mim algum negócio então já entro aqui que é para um outro trabalho que eu faço músicas photoshop express não uso porque acho complicado mas acho muito bom mesmo tempo que eu tenho aqui pode ser que eu use pinterest descrição aqui do vídeo onde é que tem muitas pastinhas tudo muito para o blog mesmo planilhas já usei mas não uso mais play store já vim do celular esse aqui post 2b também é um aplicativo que eu não uso mais não é um aplicativo que me ajuda bastante para trabalho rádio fm nunca usei de celular esse aqui rápido acho que é assim que se diz é onde é que tem mercado farmácia loja tudo junto ao redor da casa confesso quando eu tô em campo bom eu não consigo ver muito mas se eu já vou para novo um burro que se a piranga já tem bem mais loja de campo bom né aqui já é a primeira tela então aqui eu tenho off the line que aqui eu uso muito aplicativo eu tenho desse tempo que ele é pago agenda área brush área brush esse aplicativo é o único uso photoshop minha é o melhor e outras funções que hoje ele é gratuito e ele é mais leve que todos os aplicativos que eu tenho aqui eu acho então super recomendo o álbum já tem minha galeria de foto a apresentação não uso o calculador uso muito câmera o canvio cave sabe como é disso uso muito também tanto aqui tanto no computador o google né as configurações meus contatos decolar para mim não tem aplicativo bater é o melhor custo e saber o preço de passagem comprar passagem é forma segura cancelamento de hotel tudo como a gente tem quando a gente trabalha como ator quando está no rio grande sul a gente precisa ir para o rio ou são paulo ou qualquer outra coisa também consigo me programar por aqui já tem uma base quanto vai estar de repente o preço se eu quiser organizar uma viagem é o melhor documentos muito download o drive uso muito o do link onde é que eu tô aprendendo inglês em casa mas também né tem um curso né mas esse aqui é muito bom também o link é o único que pra mim ensina inglês se alguém quer treinar em casa primeiro elenco digital onde é que tem meu currículo artístico para quem não sabe como trabalha a torna eu deixo lá meu material foto vídeo book tudo para que os produtores possam encontrar através da linha é um currículo artístico não preciso ficar enviando a pessoa entra ali se cadastra e tem seu trabalho facebook como eu digo eu não uso perfil eu uso somente página então pode curtir lá o facetune eu não uso e voltando pra cá tem alguns aplicativos repetidos que você já sabe tá bom gente então aqui tá minha página de o igor queiros essa aqui é minha tela inicial mas enfim gente então já se inscreva aqui no canal deixe seu like espero que você tenha gostado novo programação agora que vai valer a pena mesmo você se inscreva no canal mesmo estará aqui embaixo na descrição olhem os comentários fixado me sigam nas redes sociais estarão todos aqui embaixo também sempre um beijo obrigado por assistir o vídeo e compartilhe com os amigos